A Glauciane, que é diretora do CEMEI, que é o Centro Municipal de Educação Infantil da Vila Nova, eles estão aqui com uma tenda montada, com vários trabalhos, esses trabalhos que foram desenvolvidos pelos alunos, esses trabalhos, Glauciane, bom dia, a importância desse evento, dessa semana, de lembrar do meio ambiente, você como professora, diretora. Bom dia, esse trabalho, bom dia aos ouvintes também, da Costa Azul, esse trabalho a gente vem desenvolvendo já faz uns dois anos. A nossa escola, todo ano, a gente trabalha essa questão do meio ambiente, as crianças da faixa etária de dois e três aninhos, a gente começou o ano passado com a limpeza do mangue, que a gente, a nossa creche fica localizada bem próxima ao manguezal, então a gente começou com a limpeza do mangue, e esse ano, as turmas novas estão inserindo no projeto, e a gente está trabalhando com a sucatoteca, com a professora Simone, alunos da atividade de dois, um, três aninhos, e eles já estão conscientizando, já fizeram palestra no bairro, na comunidade, da limpeza do nosso ambiente, a gente quer mostrar para eles, né, que a gente tem que limpar o nosso espaço, primeiramente, e depois um espaço maior. Então isso já está sendo incutido na cabecinha das crianças, então vamos cuidar do nosso meio ambiente, para que no futuro a gente tenha um ambiente mais saudável, mais limpinho, mais, né, que dê prazer de ficar. Então lá na Vila Nova a gente tem esse problema, que, né, muitos lixos espalhados, o mangue não é, não é, não tem manutenção no mangue, acho que o mangue não tem importância, então a gente está trazendo isso para a creche. Agora, ô Glauciane, é importante porque as crianças são o futuro da nação, então realmente é importante trabalhar essas idades aí que você falou, para que eles aprendam, né, essa importância do meio ambiente, como que é trabalhar o retorno deles, né, para vocês, professores, eles gostam, eles fazem bastante trabalho nesse sentido? Quase, sim, os trabalhos são bem lúdicos, atividades lúdicas, e eles ficam empolgados, né, então a professora agora, nesse momento, o que ela fez? Ela adaptou uma pecinha, uma historinha, os três porquinhos, então fez os três porquinhos voltados para o meio ambiente, eles vão apresentar daqui a pouquinho, às 10 horas, aqui no palco aqui, então assim, eles têm essa consciência, então eles sabem, né, os três porquinhos, o lobo agora ficou bonzinho, então o lobo é bonzinho por quê? Porque ele não quer destruir o ambiente, então as crianças têm essa conscientização, eles adoram, amam, aprendem, cantam, então tudo voltado para a preservação ambiental. A professora pegou, reutilizou várias coisas que a gente considera como sucata, e adaptou na sala de aula, voltado pelo meio ambiente, fizeram construção de sabão, né, o óleo, aproveitou o óleo, já fizeram a confecção de sabão com os pais, puxa saco com caixinha de leite, então tudo que é possível a gente levar para a sala com materiais que a gente descarta no dia a dia, que é lixo, a gente transforma para ser utilizado na nossa casa, na brincadeira, eles têm ali fogãozinho de CD, então tudo que a gente dá para aproveitar a gente adapta na salinha de aula e eles amam, que é uma forma de aprender brincando. Muito bem, Renato Aline, a gente está aqui bem em frente à tenda do CEMEI, apoio aqui do Daniel Felipe, que está aqui com a gente, fazendo o vídeo também, está mostrando aqui nesse momento como está montado, temos banner, temos aqui os trabalhinhos, né, feito pelas crianças, temos aqui os alunos, tem professores, tem pais, e um momento aqui de festejar o meio ambiente, a estrutura ainda está sendo montada aqui, mas o pessoal do CEMEI já chegou, chegou cedo, e como a Glauciane disse, daqui a pouco vai ter a peça dos três porquinhos, aí tem aquela coisa do porco da Japoíba, né, Renato, que está em alto, só que o lobo, aqui o lobo mau é de mentirinha, né, assim como os porquinhos. O lobo é bonzinho aqui, ele não é mau, ele não vai soprar as casinhas. E aí, Renato, é, aqui é assim, né, e Renato, Aline, a gente vai ficar por aqui acompanhando, vocês seguem aí, lembrando que esse evento, essa semana do meio ambiente, segue aí durante toda essa semana, aqui no Cais, na Estação de Santa Luzia, bem no centro de Angra dos Reis, Renato.